Constelando e tomando as raízes do Brasil em mim Este texto fala de um tesouro que todos temos dentro Bem ao alcance do coração Naquele lugar onde traça nem ferrugem corrói Nem incêndio no museu, nem facada consegue apagar sua existência Essas jazidas de ouro puro moram em nosso interior E para apresentá-las é fundamental fazer antes uma analogia com a constelação familiar individual Todos que existimos somos fruto do encontro de uma mulher e de um homem Ainda que sejam somente elementos deles, um óvulo ou sêmen doados Somos sempre filhos desta união Ao olhar para nós mesmos, mãe e pai estão em tudo Organicamente, nos traços do rosto, no tom de voz, nas heranças genéticas Ainda que não tenhamos convivido com eles, eles são em nós Nas constelações familiares, somos convidados a olhar para essa realidade E tomar posse desse contato interior com ambos Que nos deram a vida exatamente como ela é Com suas delícias, dores e aprendizados Neste olhar mais atento, encontramos nossos pais de carne e osso Humanos e falíveis como nós mesmos somos Maduros, transcendemos a exigência infantil de perfeição E podemos observar que o que recebemos foi suficiente e lindo Mesmo em ausências, abandonos, faltas e violências Estamos vivos Desenvolvemos forças e talentos Mesmo, e eu diria especialmente, nesses destinos difíceis Crescemos dentro dessas dores e complexos Partes de mim que resistiam a isso Sucumbiram diante de uma simples e cabal pergunta Você preferia não ter nascido a ser filha desta mãe e deste pai? Dobrei a última dobradiça da minha alma perante meus pais Ao responder esta questão impregnada de realidade É fato, eu estou viva e isso basta para agradecer infinitamente a eles Neste lugar, damos as mãos para nossa criança interior E a auxiliamos a percorrer lugares de dor Onde os nossos movimentos de amor em direção aos pais foram interrompidos Por qualquer motivo que seja Acolhemos sua dor E a auxiliamos a ver esse muito que temos Numa rendição de alma Trilhamos esses caminhos E descansamos nos braços e colos de mãe e pai Que nos abraçam dentro, em cada célula E agradecemos a tudo, como foi Olhar de filha para minha pátria mãe gentil Olhando para nossa pátria, podemos fazer movimentos semelhantes Num primeiro passo, reconhecemos que somos filhos dos encontros entre indígenas, portugueses e africanos Em momentos posteriores, esse caldeirão miscigenado de vida Foi sendo enriquecido com outros tantos mil sabores e temperos Latino-americanos, japoneses, italianos, alemães, ingleses, russos, poloneses, árabes, judeus, chineses, indianos, haitianos e outros tantos Nosso cozidão de amor foi se expandindo em acolhimento e abraços ao diferente Eu sinto que um pouco de tudo e de todos está aqui no Brasil E ainda que muitas dores se manifestem neste caminhar O que prevalece é o sim à vida e ao novo neste país Pátria mãe gentil por natureza Recebe a todos com uma tolerância e abertura generosa Quando colocamos em perspectiva o que acontece em muitos outros países Cujas vocações e forças são outras Nessa busca, encontrei uma análise de Bert e Sophie Hellinger Nos convidando a reverenciar as nossas raízes Em sua viagem ao Brasil em 2016 Como amarem nós os indígenas dizimados Os portugueses tão difamados E os negros escravizados Como amar um país com raízes tão frágeis Frágeis mesmo? Será? Esta visão da condição de estar frágil De estar por baixo Nos aproxima de um lugar muito sagrado O de estar com os pés no chão Etimologia primeira da palavra humildade Que vem de humus Significa terra E ilde Que significa pés Com os pés no chão Posso olhar para toda a beleza dos pais desse país Para além de julgamentos ou condenações Eu me convido a observar as suas forças Eu já olhei por demais para o que faltava E assim como tenho feito com os meus pais biológicos Quero olhar para o cheio Para as potências Para o mais Para o muito que foi E que eu recebi dos pais da minha nação Numa perspectiva sistêmica Eu quero tomar toda a força que provém dessas raízes Dos indígenas Eu quero tomar a sua bênção E sua força de seres absolutamente conectados com a natureza E consigo mesmos Eu quero a sua sagrada visão de culto aos antepassados Eu quero a sua intuição Cooperação, pureza e coragem Eu quero o seu amor à liberdade Eu quero tomar sobretudo A sua conexão com a Mãe Terra Eu quero as suas pagilanças E seus dons de cura Eu sinto a sua força despertar no meu coração Dos portugueses Eu quero tomar a sua força e sua bênção Da coragem de ir para o novo Desbravar mares com confiança no mais Eu quero a capacidade de dizerem sim A esse impulso de sair para longe do regaço De sua pátria Mãe Lusitana E lançarem-se ao mar da vida Em busca de expansão Eu quero seu amor ao estudo Às ciências, à culinária, às artes Dos negros Eu quero tomar sua bênção E sua força de resistência De vigor Firmeza Resignação E serviço Eu quero a sua fé E conexão com o sagrado E com as forças e energias Geradoras da vida E da natureza Eu quero a sua sintonia Com os tambores E com a música Que faz pulsar o peito Cada um de nós Tem a oportunidade de olhar para os antepassados E contemplar o seu sangue misturado E pleno de imensas forças e potenciais Já somos tudo o que precisamos Está tudo aqui Ligado por uma teia de amor e realidades Basta abrir os olhos E deixar-se ver e ser visto E então reverenciar Agradecer E ser mais Ser o novo No velho que sempre fomos A quem desejar Fazer este movimento interior Eu os convido a responder Duas perguntas A primeira Que forças e bênçãos Você quer ativamente tomar E receber dessas três raízes E também das raízes da sua família Com outras designações De outros países Após essas três primeiras raízes E a segunda pergunta O que nós, brasileiros Temos de talentos Consciências e forças Para, por nossa vez Abençoar e entregar ao mundo São perguntas Que com certeza Levarão A nossa consciência A nossa individualidade Para um lugar Cada vez mais Desperto Cooperativo Com o processo do Brasil Como um todo No lugar de me perguntar Qual o Brasil Que eu quero para mim Eu posso me perguntar O que o Brasil Quer de mim O que eu Posso entregar Gratidão é um bom começo E a gente tem muito Muito A celebrar nessa pátria Gratidão Obrigada Acesse o nosso site O que eu quero para mim O que eu quero para mim O que eu quero para mim Ou seja Legenda Adriana Zanotto